I'm holding on to many things past To anything that's gonna change my memories back Você não fica sozinho Na rua não tem carinho Vou, vou, me leva pra casa O amor sempre fui bandido E agora que estou perdido Vou, vou, me leva pra casa Tive que perder você Pra ver que estava errado Cansei de ver o sol nascer Sem ter você do lado Quando eu sei e me dei Sempre a pessoa é a hora Meu amor Me ganhei, só eu sei Não valeu nada Quando eu sei, me achei Que eu tanto procurava Meu amor, eu sei Me leva pra casa Me leva pra casa Me leva pra casa E eu tanto procurava Meu amor, eu sei Le leva pra casa Le leva pra casa Le leva pra casa E eu tanto procurava Eu amo pra casa 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 Eu amo pra casa